Ribeirão Preto então teria regredido uma semana e depois avançado para a fase amarela. Isso acarreta em que? Seu Mara, acarreta nas decisões da fase verde. Porque se nós estivéssemos há 28 dias na fase amarela, aí abririam outras possibilidades de ocupação do comércio, uma flexibilização diferente, depois de mais um período na fase verde, outras possibilidades, enfim. Pelo que a gente percebe, ainda há um entendimento diferente entre Estado e município, principalmente até com os decretos que vêm sendo publicados. Aí, qual é a questão? Lembra que o prefeito Duarte Nogueira decidiu então autorizar as escolas particulares a abrirem, a atenderem presencialmente os alunos? Isso seria a partir do dia 21. O governo de Estado não, diz que não. Agora a justiça entrou no meio e barrou, diz, olha, não pode, não pode, não há condições tanto na pública como na privada. Aí o que aconteceu? Em Ribeirão Preto, uma denúncia anônima levou uma força-tarefa a vistoriar uma escola de ensino infantil que estava abrindo normalmente no bairro Jardim Paulista, contrariando a determinação estadual que impede o funcionamento de estabelecimentos da educação. Nossa equipe foi até o local e vamos trazer os detalhes para vocês. Essa escola de educação infantil aqui no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, foi fechada por uma força-tarefa na última terça-feira. Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e o Ministério Público estiveram aqui porque a escola não poderia estar funcionando de acordo com o Plano São Paulo. A abertura das escolas está permitida só a partir do dia 9 de outubro. Bom, a gente veio até a escola para ver se tem alguém por aqui no dia de hoje. Eu vou tocar o interfone agora. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que tem uma porta aberta ali. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, para o Breno Custódio, tentar mostrar para a gente aqui, por um espacinho que tem no vão da grade. Eu vou tocar o interfone para ver se alguém atende. Vamos lá? Realmente, parece que não tem ninguém dentro da escola, apesar daquela porta ali, a gente não sabe se costuma ficar aberta ou não. A janela aqui está fechada, então a gente não sabe se tem alguém dentro da escola. A proprietária dessa escola particular de educação infantil, ela deve ser processada por danos morais coletivos e também vai ser investigada porque a escola estava aberta, como eu disse, sem ser permitido pelo Plano São Paulo de retomada agora em tempos de pandemia. Pois é, a escola funcionando, indo na contramão, trabalhando na verdade na ilegalidade. E os pais também, que levavam os seus filhos até a unidade escolar. Pessoal, não tem ainda. O próprio Ministério Público, hoje pela manhã, nós conversamos com o doutor Nau Felca. Eu já o entrevistei aqui por diversas vezes ao vivo, o doutor Nau, que é promotor de justiça e que pertence ao grupo, ao GEDUC, que é o grupo da educação aqui do interior. São vários municípios que abrangem aí a cobertura e o trabalho do doutor Nau. E o doutor Nau falava, olha, os professores, o Ministério Público não entende ainda que há segurança para a volta às aulas. Por isso, esse contato direto, não só com os municípios, com o Estado também, doutor Nau, por diversas vezes se posicionou aí contrário à flexibilização, à abertura, a receber esses alunos de forma presencial nas unidades, enfim. E essa estava funcionando até uma denúncia chegar à justiça, à polícia aí, e ela ser interditada. E olha, a gente sabe que a multa e as consequências são bem pesadas para esse tipo de situação, que não deixa de ser algo voltado aí, né, contra a saúde e as regras sanitárias desse período que nós estamos passando.